Olha, deficiência é presa em flagrante por tráfico de drogas. Ele tem antecedentes criminais, como nos mostra José Porto. Mostra, Porto. A guarnição de Rotam estava em rondas pelo bairro do Aquino e também monitora várias denúncias da própria comunidade quanto à movimentação de bandidos e traficantes. E já tinha uma denúncia na rua Teres Pires, próximo ali à aldeia, de que um cidadão estava fazendo comércio de drogas, próximo a uma esquina. E a guarnição foi até lá e acabou conferindo a situação, ainda conduzindo traficantes para a delegacia, apreendendo aí cerca de um meio quilo de maconha. Está aí o meio tijolo, tem mais um pedaço que já estava separado aí, possivelmente, para entregar a um cliente. E o dono dessa droga aí, esse rapaz aí, o Everson Paz Barbosa, tem 23 anos de idade, conhecido como Ué, e ele anda de moletas. E é uma consequência séria na vida dele já. Há pelo menos um ano, ele se envolveu lá numa troca de tiros, com aquela situação ali de grupos rivais da aldeia. Um rapaz acabou morto na época e ele ficou com sequelas aí devido aos disparos que ele recebeu. Tem passagens pela polícia, ele tinha 21 anos de idade, quase completando 22 envolvidos nessa história toda. A gente recebeu uma ligação lá, informando que ele estava fazendo, usando a casa que está hoje abandonada, que era da sua mãe, que hoje reside em Santo Antônio. E a mãe fugiu, foi embora para o interior para, possivelmente, amenizar aí a vida dela, né, tenente? Isso, segundo as informações do próprio Ué, né, passado para a nossa equipe. Ele guarda lá a droga, fica na rua de baixo, que é a rua Telespires, no bar. Ali tem uma circulação muito grande de usuários de entorpecente e ele faz essa distribuição. Vai na casa dele, pega um pouco e vende na rua de baixo. Mais um crime pesado sobre ele, né? É, ele já carrega no seu próprio corpo, né, as consequências dessa vida no crime. Obrigado, tenente. Obrigado, cabo. E está aí o encaminhamento do Everson Paes Barbosa, 23 anos, Ué, preso por tráfico de drogas na aldeia, na rua Telespires. E a situação lastimável desse rapaz, a mãe, foi embora para Santo Antônio, para o interior, porque já não aguentava mais essa história toda. Depois que ele foi baleado, ficou aí com sequelas, possivelmente uma lesão, anda de muletas, mas ainda assim persiste no mundo do crime, agora preso mais uma vez. Com as imagens do Itacer Meirel e o apoio técnico do Francisco, José Porto para o Cadeia Neres.